L'arrivée au magasin, a chegada do restaurante. Como que... O que que acontece? Sabe quando você chega numa loja e a pessoa pergunta pra você Já foi atendido em português? Como será que é isso em francês? Então, o que que acontece? On peut vous demander. As pessoas podem perguntar pra você dessas formas todas. Tipo, será que você tá sendo atendido? Você precisa de ajuda? É assim. Je peux vous aider? Posso te ajudar? Je peux vous aider? Ponto importante é o uso do vous. A gente usa sempre o vous pra falar com pessoas que a gente não conhece. Então, uma atendente de uma loja vai chamar você de vous. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Pega comigo. Je peux vous aider? Ou on s'occupe de vous? Já foi atendido? On s'occupe de vous? Alguém tá cuidando de você, né? Se dissesse assim. Vous désirez un renseignement, une information? Então, será que você quer alguma informação? Un renseignement, une information? De duas formas são corretas. Isso significa que você precisa de alguma informação? Il vous faut quelque chose? Você precisa de alguma coisa? Il vous faut quelque chose? Puis-je vous aider? Aqui já é mais formal. Puis-je vous aider? Ou simplesmente, madame, monsieur, vous désirez? Então, todas essas formas são formas do atendente, da pessoa que tá na loja, te receber. Pode ser uma loja de roupas, de livros, pode ser numa feira, no mercado, pode ser em qualquer situação. Tá bom? Essas daqui. Essas especificamente. E aí, o que que eu respondo quando a pessoa me faz? Aí, eu preciso falar o que eu tô procurando. Não é pedir ajuda que eu preciso pedir. Dire ce que vous cherchez. Et comment dire? O que que você pode dizer? Então, você já sabe que a pessoa vai... Você vai entrar numa loja, a pessoa vai te receber, de alguma forma. E aí, você vai ter essas opções. Eu vou ler as opções mais rápido, depois eu vou voltar a elas. Acho que vai ser melhor assim. Então, a gente tem... Savez-vous, où sont les chaussures? Savez-vous? Isso aqui é simples, né? De a gente falar. Não tem muita coisa diferente do português, assim, nos sons, né? A gente fala... Savez-vous, savez-vous, où sont les chaussures? Você sabe onde estão os sapatos? Savez-vous, où sont les chaussures? Où est-ce que je peux trouver? Aqui também. O final da frase, você pode substituir por outra coisa. Où est-ce que je peux trouver? Onde eu posso encontrar? Où est-ce que je peux trouver? Où est-ce que je peux trouver? L'électroménager. Os eletrodomésticos, por exemplo. Outra forma é eu perguntar diretamente. Tipo, le rayon lingerie, s'il vous plaît. Olha aqui mais uma palavra para você reconhecer. A palavra lingerie. 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 Que significa lingerie mesmo, né? Em português, a gente usa essa palavra do francês. E quando a gente diz le rayon, le rayon, isso significa o corredor, tá? Então, le rayon lingerie é o corredor da lingerie. Poderia ser outro corredor. Pode ser no supermercado. Pode ser onde você quiser. Est-ce que vous avez des chaussures? Ou des chaussettes? Será que você tem meias? Est-ce que... Est-ce que... Então, tipo, é uma forma de eu dizer também o que eu estou procurando, né? Est-ce que vous avez des chaussettes? Est-ce que vous avez... Será que você tem... Est-ce que vous avez... E aí você completa com o que você está procurando. Des chaussettes, meias. Il me faudrait... E aí você fala o que você está procurando. Des gants, luvas. Il me faudrait des gants, s'il vous plaît. Eu preciso de luvas, por favor. Je voudrais ce pantalon gris, s'il vous plaît. Queria ir nessa calça cinza. Je voudrais ce pantalon gris. Então, a gente tem todas essas formas aqui, né? De você dizer aquilo que você procura. Mas você também... As pessoas podem te responder. Quando você fala o que você procura, elas vão indicar onde está. E o que elas podem dizer? Cetofon de magasin. É no fundo da loja. Cetofon de magasin. Cetofon de magasin. Repete comigo. Deuxième rayon à gauche. Deuxième rayon à gauche. Segundo corredor à esquerda. Deuxième rayon à gauche. Je vais vous montrer. Vendendo a loja, a atendente vai te mostrar. E aí ela vai falar isso. Je vais vous montrer. Il n'y en a pas ici. Essa frase, você não precisa saber escrever ela hoje, tá? Você precisa saber reconhecer. Quando alguém fala il n'y en a pas ici, significa não tem isso aqui. Tá? Aqui não temos. Je suis désolé. Non n'avons plus. Ah, eu sinto muito. A gente não tem mais. Désolé. Nous n'en avons plus. Nous n'en avons plus. Cheio de N. E finalmente, vous en voulez combien? Quantos você quer? Vous en voulez combien? Bom, todas essas formas são formas de você responder. Ainda quando a gente está falando o que procura, quando a pessoa responde, por exemplo, que não tem, o que você pode responder é Est-ce que você sabe quando você vai en a ver? Est-ce que você sabe quando você vai receber? Est-ce que vous savez où je peux en trouver? Será que você sabe onde eu posso encontrar? Est-ce que vous savez où je peux en trouver? Você sabe onde eu posso encontrar? Vous ne savez pas qui en vende dans le quartier? Vous ne savez pas qui en vende dans le quartier? Você não sabe quem vende no bairro? Est-ce que vous savez que vous avez en vende dans le quartier?